Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai dar início a uma novidade aqui na Meraking e eu espero que vocês gostem, vocês possam fazer parte de tudo isso. Então fica até o final desse vídeo, que com certeza vai ser bem bacana, eu espero que vocês gostem, compartilhem. Isso é o que eu quero transmitir pra vocês sempre que eu gravar um vídeo aqui na Meraking. É buscando algo diferente, é buscando conexões, buscando se conectar com as pessoas. E através disso, hoje a gente dá início a um projeto Meraking de uma loja itinerante. Então a gente vai estar, pra quem é de Araraquara e região aqui, a gente vai estar em alguns pontos da cidade, pras pessoas conhecerem um pouquinho mais os produtos e conectar com mais pessoas. E assim a gente consegue crescer mais, se conectar mais. Até a gente conseguir chegar lá na frente onde a gente quer, gerar bastante conteúdo, gerar bastante conexões, e ter no Rancho Meraking, que eu espero que cada um de vocês possa fazer parte, possa acompanhar, e vir junto comigo nessa jornada. Fechado? Então acompanha aí. A gente está separando aqui algumas coisas pra levar. Já peguei os produtos da prateleira, já coloquei os produtos dentro do carro, e daqui a pouquinho a gente vai estar partindo lá. E eu mostro mais pra vocês. Então acompanhem, não pule esse vídeo, acompanhe ele até o final, que eu espero que você goste, e deixe seu comentário depois, se fizer sentido pra você, um apoio, pra que a gente continue aí gerando conteúdo, continue gravando, e tentando gerar conexões cada dia maiores. Fechado? Um grande abraço, então bora pro vídeo de hoje. Nós já chegamos aqui próximo ao Parque Infantil aqui de Araraquara. Já colocamos o veículo aqui, e já está pronto o nosso stand aqui, ó. O pessoal que quiser vir conhecer, nós vamos passar um período aqui pro pessoal estar conhecendo, tá vindo bater um papo aqui, conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre a Meraking. Estamos aqui, pessoal. E daqui a pouquinho, conforme for, vou mostrar um pouquinho mais pra vocês, beleza? Até mais. Fala pessoal, finalizamos por hoje a nossa loja itinerante, o dia de hoje. E foi bem bacana, o principal pela visualização, pela visibilidade, e eu acho que isso conta e conta muito. E a lição que fica do dia de hoje, desse vídeo, é pra que independente do que você queira, você se dedique, você vai buscar, você exponha isso, exponha o que você quer, exponha seus objetivos, mostre isso, sorria sempre, que quando você realmente quer algo, você se dedica, se compromete, vai buscar, mostra pras pessoas o quanto você quer aquilo. Não fica por aí contando, esperando o que as outras pessoas façam por você, o que só você tem que fazer, que é a sua parte, que é entregar o seu melhor todos os dias. Cara, mas se você tem um objetivo, exponha ele. Faz com que as pessoas visualizem aquilo ali junto com você. E às vezes, por mais que você não esteja vendendo no começo o quanto você queria vender, faz com que as pessoas veem você ativo, veem você buscando, veem você correndo atrás, que daqui a pouco as pessoas vão começar a olhar e falar, caramba, aquilo ali é bacana, eu preciso começar a seguir. E aí é onde você começa a aumentar suas vendas, aumentar engajamento. E a hora que você for ver, cara, tá aí na boca do povo, tá aí na boca das pessoas, todo mundo falando, sabe? Lá na frente, vão falar que foi sorte, mas você sabe o quanto você dedicou. Então eu acho que o principal que fica do vídeo de hoje é isso, que você se dedique todos os dias, que você acredite todos os dias, que você vá buscar, sabe? A cada dia você tem algo diferente a ser feito. Você tem que fazer de uma forma diferente, e vai acontecer, cara. Vai acontecer, vai ser incrível. E eu espero que vocês façam parte disso. Cada um de vocês possa fazer parte disso. Por isso que eu sempre falo, Merakim é um estilo de vida, é um jeito de viver. E a gente vai buscar demonstrar isso pras pessoas. Não é só um produto. É um jeito de ser. É um jeito de buscar se entregar todos os dias. E eu espero que cada um de vocês, sempre que eu gravar um vídeo aqui, vocês entendam isso. Por isso que eu sempre falo, venha fazer parte da família Merakim. Se faz sentido pra você, faça parte da família Merakim. Ajude com que a gente cresça cada dia mais. Curta, compartilha. Principalmente se inscreva no canal. Deixe seu comentário sobre o que... Qual o insight que foi do vídeo de hoje. O que você aprendeu junto comigo do vídeo de hoje. Pra mim destravou várias coisas. Destravou que a gente não tem que ter vergonha. Você tem que ir lá, buscar. Tem que se conectar com as pessoas. É isso que eu quero cada dia com vocês. Conexão. Que a gente consiga se conectar. E mostrar... Todos os dias. A gente tentar entregar aquilo que a gente quer. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um comentário. Venha fazer parte da família Merakim. Peça, adquira os nossos produtos. E vamos junto nessa. Fechado? Fico por aqui. Finalizo o vídeo de hoje. Espero que cada um de vocês tenham gostado. Forte abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.